Tem água nordestina, nordestina eu não sou não, hein? Cala a boca. Ô, Duda, um salve pra você, Doga. Deixa o follow aí, mano. Ah, bonito Lucas. Eu prefiro ser titulada pelo Ramado. Espero que vocês estejam bem, viu, vocês dois? Olha que a mãe dele morreu de desgosto por ter um filho virgem, todo fugido do PCD. A mãe dele morreu de desgosto nada, viado. A mãe dele é tudo primo. O pai e a mãe é primo, por isso que ele é o seu PCD assim, todo torto. Todo fudido. O que eu vou jogar? Ah, vai ser essa bosta aqui, né? Tu tá digitando, viado? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Tá digitando por quê? O mais incrível é que a Nami tá aturando esse PCD sem empolgar, não, daquele jeito. A Nami Guerreira, nós precisamos dar uma bombadinha mesmo. Caralho, bizarro que o programa tá quieto, mano. Ele realmente tá parecendo o mais normal, cara. Que bizarro, cara. Estão pensando em tirar a minha vida após acompanhar isso, não, ex? Não para, velho. Eu não, morrido. Cuidado, eu vou tatuar do garro. Uh! Uh! Mas cadê esse fulido tá digitando? Cadê a voz dele? Cadê a live dela? O que eu falo? Nami Ohara, dog. Tem o Johnny aqui também, velho. Ó, os dois tão em live, dog. Cadê a voz dele? Ele se mutou, mano. Acabou o conteúdo, cara. Esse cara tava dando conteúdo de graça. Ele se mutou, viado. Cadê a voz do macacinho? Masquei-coo! Ei! Masquei-coo! Cadê o masquei-coo? Ô, Gabo, seu fofo, Dalby. Muito obrigado, irmão. O amor mandou três reais. Vai tomar no seu cúmulo aqui. Dá para esse cara aí. Deus te abençoe. Você é o meu primeiro favorito. Manda o salve da lagartixa, mas entenda bem. Por favor. Eu perdi muito, matei-coo. Cadê o masquei-coo? Masquei-coo? Cadê o masquei-coo? Ah, mano, ele acabou com o meu conteúdo, cara. É, ele tá fazendo, cara. Acabou com o meu conteúdo, esse viado, cara. Fica que ele não tá falando, fodido. Um salve pra vocês, ó. O salve da lagartixa, que eu vou comprar. Eu tô aqui, ó. Tô com vontade de jogar um cozinho. Pelo Céu. Obrigado, meu Deus, cara. Fica que eu vou comprar um videojogues. Meu mão tá abrindo. Caralho, masquei-coo. Olha o que tu fez. O que foi, ó? Fala aí, cara. Pelo menos em seguimento, então, fiado. Cadê esse moleque, mano? Masquei-coo. E aí, ele vai me botar no meu... Mas com quantos que ele dá essa carcaça? Eu tô com 95, velho. Eu tô com o meu feijão. Ela tá com o meu peso, galera. Fazer óbvio sumiu, velho. Porra, tá muito boa, velho. Graças a Deus, velho. Ô, Proust, você tá bem, então? Você tá bem, dog? Qual a minha altura? 1,85, ó, sabe? 1,85, dog? Tem lá pra mais cedo o teu, hein, dog? Vou pegar um... Também, então, graças a Deus, velho. Caralho, moleque, sim, isso. O Adel. Cadê o Johnny? Cadê o Johnny? Algui, tristeza. Você era aqui boa noite, morra, gelada, e nós ainda, boa noite, flagra. Norma com Deus, irmão. Estou apaixonado no fim, boy. O que eu faço? Porra, dog. Vai pra cima, né, mano? Cadê o Johnny, velho? Cadê o Johnny, Johnny? Ataquei, mano. Ai, dog, desculpa, mano. Se a menina tiver que tá... Não serve a prosseguir. Imagina, dog, tá suave, velho. A gente tá brincando, velho. Fica tranquilo, velho. Os dois saíram do voice, velho. Os dois saíram do voice. Não, eu acho que... Por que você não tá assistindo todo, dog? Essa menina é uma puta. Fica tranquilo, dog. Você tá zoando um com o outro, velho. Eu acho que... Caralho, olha essa barabunda. Olha o procedente dessa badia. Olha o procedente dessa badia. Como é que eu vou ficar tranquilo, porra? Ela caiu? Ela caiu? Onde o senhor falou dela? Ela caiu, velho. Para que tenha caído. Tomara que tenha morrido essa puta. Tomara que ela escorregue, mano. Bate a cabeça no chão, vagabunda. Ela não quitou, não, tio. Ela quitou? Ela quitou? Não, não quitou, cara. Quinten morre. Quinten morre. Quinten morre. Relaxa, velho. O Verso, obrigado pelo follow dog. Eita, voltou. Eita, porra. Voltou. Olá. Voltou? Alô. Graças a Deus, eu sou do sul, mano. Você é igual ao ambiente do sul. Tinha mais, o Ciot não aguentou esse exercício. Nem a Riot tanca, viado. Ai, mano, olha a sua badia, cara. Meu Deus, mano. Meu Deus, meu Deus, cara. Eu não consigo conferenciar o que eu tô falando na calça. A melhor história dessa napa, se você nadar de barreira pra cima, você vira tubarão. Sim, ó, Vicente, sim. Ô, Grimm, você tá no chat dessa badia, Grimm. Eu acho bom que você falou pra mim. Ah, sua boca, moleque. Eu acho bom que você falou pra mim. Para, que que é isso aqui, velho? Eu tô tocando a boa desse aí. O teu pai, o teu pai, o teu pai. Tá nadando, tá nadando, tá nadando. O teu pai tá morto igual a sua mãe, bem geladinho. A minha mãe tá viva, eu te ventei, sou trouxa. Eu te ventei, sou trouxa. Meus dois, caras, eu te ventei, eu te ventei, sou trouxa. Eu te ventei, minha mãe tá viva, é diferente do teu pai, sua puta burra. Morre aquele trouxa, corno, morreu no trânsito. Porque é um bosta, não sabe nem dirigir. Aquele merda, cheirador. Aquele bosta que não ocupa travê com. Se fudeu, minha mãe tá viva. Minha mãe deu salve na hora de hoje. Tá viva é uma porra, hein? O teu pai tá morto, teu pai tá morto. Teu pai morreu. Teu pai morreu, teu pai morreu. Ele tá moitinho, ele tá moitinho. Ele tá moitinho. Ah, infame não vai morrer. Se fudeu, se fudeu, o teu pai morreu. A mãe do Tony tá enterrada. Ela faz coisas sem, ele gosta de geladinha. O hospício da Twitch, aqui é outro hospício. Se fudeu, o teu pai morreu. Se fudeu, se fudeu, o teu pai morreu. Se fudeu, se fudeu, o teu pai morreu. Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o pai? Não tem. Cadê o pai? Cadê o pai? Cadê o seu fudido? Cadê o seu cobrinho, cara? Não dá pra quê, não tem pai, não tem pai, não tem pai, tá comigo, de pobre não dá bo... Cadê o pai, não tem? Tadê completamente obsessora, não me restou nenhuma energia, fala correto, tá? Cadê o pai, não tem? Poxa dar uma menina aí. Se fudeu, se fudeu! Não tem, o pai não tem, não tem, o pai não tem porquê é uma vadia, porquê é suja, porquê é puta, nenhum pai aguentou! Vex é normal dessa calcinha? Eu sou único. Puta, eu passo aê. Esse doente deve ter encolhido água podre da idade, mano, não dava pra ouvir a voz dele até 5 segundos atrás, cara. Por que não dá pra ouvir a voz dele? Aí Johnny, aí Johnny. O teu pai se matou. O teu pai se matou. O teu pai se matou. O teu pai não aguentou. Aí, o teu pai se matou. Aí, o teu pai se matou. Eu não consigo ouvir, peraí. Enquanto isso veio, eu não tô concentrando no parque. Felipe, você tá bem, dog? Tá suave? Agora eu tô jogando sério. Deixa eu aumentar aqui, calma aí. O teu pai se matou. Tá suave, Felipe? Tá de boa, dog? Agora eu escuto. O teu pai se matou. Me matou. Minha mãe é ok. Perfeito, gringo. Mas que pariu? Aumentou. Não tava conseguindo ouvir a voz dele, cara. Fala de ele, seu querido. Fala, fala. O teu pai se matou. O teu pai se matou. Calma. Minha mãe não. Não, o que vai fazer? Isso é você, o seu fudido, solitário, parante, corno. Fala, fala, fala. Eu sou diamante do LOL, unhê, unhê. Eu sou diamante do LOL, unhê, unhê. Eu não sou diamante, não. Eu sou prata 5, filha. Eu sou prata, eu sou burra. Pra você vista, eu acho que eu sou dima, mano. Você é burra, eu sou prata, mano. Eu tô falando pra você, mojado. É Jack, é Jack. Junta, junta. Junta, 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 junta. Pega, pega, pega. Junta no Jack, junta no Jack, junta no Jack. Junta no Jack, é Jack, é Jack. Junta, junta. Pega, 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 pega. Pergunta pra ele o que é pior. Ele jogar LOL bêbado ou saber que a única mulher que já amou ele, que ele amou ele, teve que fazer o kick. Olha essa puta jogando, cara. Olha essa puta, eu juro que eu mato, cara. Eu juro que eu mato, velho. Jogando de maluco, velho. O teu pai tá morto, o teu pai, o teu pai morreu de desgosto. Sua família tá toda moída da enchente. Sua família tá toda moída da enchente. Tão nadando? Tão nadando? Acharam o corpo dele? Vocês vão achar também. Dois do crânio, velho. Pudido. É dois do crânio. Um pra deixar retardado e um pra matar, velho. Pudido. Pelo amor de Deus, é dois da cabeça, cara. Oito tiros na casa. Cê. Pudido. Gato. Você tá no drag? Ô, Jhonny, chega aqui no drag, dog. Eu tô indo, dog. Eu tô indo, meu irmão. Eu não tenho blota. Eu tô indo. Eu queria que eu gaste o seu, velho. Já fizeram. Vamos descer o caralho. Essa boca aqui sou eu. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Come esse filho da puta. Ela amaldiçoada, cheia de terreno de macumba lá. Você é gringo? Cara, meu Deus, eu coloquei o bagulho errado. Cagar a bunda prostituta, morre. Sim, eu sou prostituta junto com a sua mãe, aquela imunda, fodida. Sou putinha. Vai nela, sua puta. Vai, umu. Tia que ser essa gorda, burra, imunda, suja. Vai, sua puta. Faz sua gorda, boa, sua gorda. Boa, sua vadia. Boa, boa, sua vadia. Tu fez uma? Boa, vadia, porca. Boa, sua cor na imunda, sem pai. Ele é solista? Mas é solista, tipo... E o teu pai morreu, mano. Não tô falando nada. Eu sou solista. E o teu pai morreu, mano. E o teu pai tá morto. E o teu pai que tá morto. E o teu pai que tá morto num cachorro embaixo da terra. Eu sou solista. Eu sou solista, sim, teu pai morreu. Gorda. Como numa cama. Ô, gurizada. Pai é falar do pai da mina aí. Ô, pai é falar do pai da mina aí. Eu como esse velho. Eu como esse velho morto embaixo da terra. Eu boto pica nesse velho. Acho que dá, não dá? Acho que dá, não dá. Acho que dá, não dá. Você tá jogando numa... Como que você tá jogando com tudo alagado aí? Explica pra nós. Explica pra nós. Eu tenho... Essa madrinha tá falando comigo? Ou ela tá falando com o pai dela? Vi a Ouija. Você tá no tabuleiro Ouija falando com o seu pai? Ou é comigo? Sua puta nojenta. Vai pro tabuleiro Ouija falar com o seu pai? Tua gorda. Inútil. Vai pro tabuleiro Ouija falar com aquele verme do seu pai? Aquele chifrudo? Sua puta nojenta, imunda, gorda, fazendo... Eu tenho uma geladeira. E você? E você? Tá jogando na cova doido? Gente, a gente não é boa, né, dog? Ela tem o mesmo. Ela tem que é tudo, tio. Essa puta. Deixa o pai dela na geladeira. A tua madrinha é uma ponte de sete. Pra economizar espaço, tu é tão pobre. Tu é tão pobre que tu economiza cova no cemitério. Eu tenho... Pra economizar cemitério, tu é tão pobre. Sua gorda. Tadia. Mano, tu envolveu tua mãe e teu pai junto no mesmo cova. Pra ser mais barato. Sua gorda, imunda, praga, projenta. Lá, 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 lá. Eu tenho que dormir. Lá, 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 lá. Olha, Nami, toda fofinha, girlzinha, jogando de luluzinha. Vai tomar no seu cu, viado. Legal a porra. Vai morrer. Eu, hein. Fica zoando. O cara só fica no chove. Ele tem crise de pânico. Coitado. Será que tá chovendo, mano? Espero que te amo a porra. Fica do porra nenhuma ali, mano. Tá indo a gordaça aí, mano. Pergunta. Ele é... Ô, gorda. Mano, vou ser tão pobre que tu divide a cova com teu pai e com a tua avó. Os dois tão enterrados juntos. Teu pai e tua avó. Tu acha normal isso, mano? Os dois de noite, mano. Viram a zumbi e se fode, tá ligado? Aí saem umas larvinhas da terra. É por criação desses dois, tá ligado, tio? Você tá destruindo o planeta. Tá melhor? Peraí, eu vou colocar... Porque é o seu pai e a sua avó ficando morto. Essa live é obrigatória, mano. É o seu pai e a sua avó ficando fluidos corporais via underground, tá ligado? Via debaixo da terra. Ô, que lembrou os bizarros... Você tá com inveja porque ele levanta da cama e já tá com o pé no céu. Tô me guardando de inveja. O cara dorme na praia, viado. Que isso? Rico é ele. Eu que sou duro. É maluco. Peraí, pô. Peraí, pô. Foda essa puta. Consegue me informar com quem tu não tá gritando? Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. O que que essa porraga faz aqui, né? Voz, microfone, fifine? Pô, esse seu mic de pobre eu não dá pra ouvir nada não, irmão. Não tem nem desconto pra pagar uma mic decente não, atu. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Peraí, pô. Cola pra fudido. Bebe mais, mano. Peraí, pô. 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 Tá muito bom, velho. Eu não tinha ouvido que isso é mic duro, viado. Pagou vinte e conto, eu não acho que eu fiz nessa porra. Teu pai e tua mãe enterrada no mesmo lugar pra economizar espaço no cemitério. Ah, não. Eu não quero ver essa poça aqui, eu saudava você, dog. Você é f*** de búfalo? Gostou, viado? Na verdade... Você faz até praia pra economizar o lugar. A gente ganha isso, tá? A gente ganhando, dog. Tá com flecha... Cadeira, parece um banco de mucos... Cadeira, ele tá onde? Numa canoa? Viu? Viu? Viu sua f***? Tá onde? Numa canoa? Tá onde? Numa canoa? Lá, 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 lá... O... 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 Faz algo, f***? Faz algo! Joga! 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 Rui, ruim, péssimo, horrível! Dá uma sarradinha aqui então, dá uma sarradinha aqui Vem cá, vem cá, vem cá Não pode, não pode Cadeira do Royque Pergunta como é de virar O Mec traiu pouco O Mec traiu pouco O Mec traiu pouco O teu ex é mídia O Mec traiu pouco Tua mãe ta morta O teu pai ta morto O Mec não te traiu não Morre O Dog como é teu vizinho chamado Peixe Dorinha, Nemo Como que é? Explica pra nós Você que sabe sua puta Você que é um baiacu Você que é um baiacu Você que me diz sua puta baiacu Ou você sai em cima de uma prancha Você ta jogando como? Será que nós ganhamos? Em cima da sua morta No túmulo do teu pai morto Eu to jogando no wi-fi No túmulo do teu pai morto Eu to no cemitério paulista No túmulo do teu filho da puta Meu casal O viado eu não consigo te ouvir Porque seu microfone brinca Eu 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 Estou jogando no túmulo do teu pai Ele bota, 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 bota Eu estou jogando no túmulo do seu pai No túmulo do seu pai No túmulo do seu pai É no túmulo do seu pai O cara do show já tem meses, Dog Não, no túmulo do seu pai eu vejo 100% tá? 100% Ele mora na época do cemitério Ele mora na época do cemitério Ai, eu to no cemitério Eu vou chorar e ele falou do meu papai Ai, eu to no cemitério O que é ele? tá ligado eu não chegou novamente na vida é uma coisa pra dar uma coisa falando que eu vou me ofender com o ca me fala para viado pergunta se você conheceu a família do pai teu pai teu pai é morto, tua mãe é morta, teu pai é morto, tua mãe é morta ó dá para ir, dá para ir caralho mano, dois que caralho tá sem flash, tá sem flash, sem flash é que tem muito mini, né? muito mini é o caralho tá sem flash a nome, a nome tá sem flash putz, eu tenho ult ah! semi-corna viado você foi semi-corna? corna, 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 corna teu pai tá morto, tua avó tá morta tu é corna, tu é puta, tu é uma vadia, corna, corna, corna o teu pai tá morto, tu é uma cornia, tu é uma vadia, tua mãe tá morta, todo mundo morreu moleque, seria esse o inferno? a tua mãe morreu porra, pode dizer a tua avó morreu tô estudo a tua mãe morreu, alguém me ajuda a me tragar pelo amor parame matei um aqui putz que pariu vai, vai jogando que o meck vai comendo tuas amiga, o meck tá na tua amiga o meck treiu pouco, hein o meck treiu pouco caralho, tá bom o meck o meck treiu pouco o meck treiu pouco o meck treiu pouco o meck treiu pouco eu nem sei quem que é esse merda de meck aí eu sou aquela morta a tua mãe virgoando entregando lanche a tua morta fantasma até o espírito dela é gordo até o espírito dela é imenso o teu pai também o teu pai é aquele imenso pai o meu vestido de tudo isso é é dói caralho não perdeu não valeu apelou perdeu quem que apelou pc de noia mas por que? o chat da Nami tá se molhando de ódio contra você o que tem o que dizer pra ele? você usa em drogas? o chat da Nami tá pra você esses otário punheteiro que fica na live de uma mina usando o bigode do Hitler a mina tá com o bigode do Hitler em live, mano a mina tá com o bigode do Hitler em live, mano tá ligado? a mina tá com o bigode do Hitler em live, pai tá ligado? vai fazer o que, velho? fazer o que, mano? a mina é totalmente nazista, velho a mina é totalmente nazi, mano o chat dela é igual o chat dela é igual o streamer nazista é Tati nazista é, viado, é verdade, mano você não tem paz e você entra em coma, mano até meu pai veio aqui gritar eu queria mandar um beijo pro Zicador e pro Joseiro aí, tá ligado? não tem paz, tá ligado? não tem paz, tá ligado? foi tudo, viado até meu pai gritar e aí o que ele fez? o filho de puta é óbvio que tu mora com teu pai né, sua puta é óbvio que mora com teu pai né imagina uma mulher morando sozinha, cara imagina uma mulher morando sozinha né, cara cadê o papaizinho mano achei que tava morando pro lado é outro pai? é outro pai? é outro pai, é outro pai é outro pai é outro pai que foi esse o pai que sobreviveu? o que começou pra começar essa treta ela não me baniu por nada tá puta vagabunda Todo mundo gosta da brincadeirinha, né? Pega e chegou ela pra jogar e eles tão no voice, é a coisa mesmo. Vai PCD, vai PCD, faz algo. Faz algo, PCD, faz algo. Bate, fudido, bate. Caralho, PCD imundo, mano. Caralho, que moleque inútil. Matou, matou, matou? Olha pro reto, cara. Eu tô ficando real. Mano, eu não tô brincando. Tô ficando com raiva dessa mina. Foda-se, moleque. Eu vou matar essa puta, cara. Eu vou assim, velho. Eu vou caçar essa merda em São Paulo, nem que seja a última coisa da minha vida. Eu vou matar essa japonesa desgraçada, velho. Essa puta vai ver o avô dela de Nagasaki, de Hiroshima, no inferno, tio. Sua puta, nojenta, tu não sabe com quem tu tá falando, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Eu não sou Jack, mano, mas eu mato quem eu quiser, sua puta. Eu vou assim, velho. Eu vou caçar essa merda em São Paulo, nem que seja a última coisa da minha vida. Eu vou matar essa japonesa desgraçada, velho. Essa puta vai ver o avô dela de Nagasaki, de Hiroshima, no inferno, tio. Sua puta, nojenta, tu não sabe com quem tu tá falando, velho. Vai tomar no seu cu, velho. Eu não sou Jack, mano, mas eu mato quem eu quiser, sua puta. Eu não sou Jack. Eu não sou Jack. Eu não sou Jack. Eu não sou Jack. Eu tô muito suave, velho. Eu vou fazer a arte. Tá suave, né? Tá de boa? Não vou perguntar isso, velho. Já perguntei isso, já? Pergunta se é onde ele tem... Pergunta se é onde ele mora, se menta é barro. Munhé. 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 Chora. Perde a cabeça. Perde a cabeça. Os carros são como as lanches e as motos são como gente esquiza. Munhé. Tá de boa em casa, Dory? Tá bebendo? Tá fazendo uma voz não. Tá sobra, né, Dory? A menina tá fazendo uma voz não. A menina tá fazendo uma voz não. A menina tá fazendo uma voz não. Tá sobra, né, Dory? A menina tá fazendo uma voz não. Opa, Jot. Ô, se você não tem noção o que tá acontecendo aqui. Opa, Jot. Opa, Jot. Johnny na voz. Tu confia em mim, né, pai? Mano, não tem uma menina nazista, viado. Bizarro, tá ligado? Bizarro, bizarro. Pode? Quanto tempo, pai? Foge que eu vou sair dessa aqui na próxima também. Sim. Mano, ele é um cara do bem. Caralho, ele sou bem pra mim essa porra. Por que que tá pra ele isso aí? Pude vir trazer lanche de lanche ou tá ligado? Só sai, mano. Só sai, mano. É atrelado com o nazismo, Dory. Ô, Faziote. Ô, Faziote. Tá atrelado com o nazismo, Dory. Tá atrelado com o nazismo, Faziote. Tá atrelado com o nazismo, Faziote. Tá atrelado com o nazismo, Faziote. Foge, foge, foge. É Jack. É Jack. O cara não sabe nem o que é o bigode, cara. Me juro que você viu assim, mano. Você gostou do meu bigodinho, Johnny? Ah, marquei. A Enem aqui no vídeo tem essa porradaria que tá tendo aqui, mano. Essa mina é nazista, essa mina é nazista, gurizada. Mano, literalmente, o nego tá mandando um monte de coisa no grupo aqui, véi. O nego tá mandando um monte de coisa no meu grupo aqui, rapaziada. Ô, Vex, depois disso aqui eu vou sair, mano. Essa mina é true nazista, galera. É true nazista, não é, Dory. Eu vou te mandar um bagulho, véi. Tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo, tá saindo aqui. Tá saindo, tá saindo, tá saindo aqui. Tô chegando. Pula, 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 pula. Ai, caralho, tá muito forte, véi. Meu Deus, tio. Me ajuda, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Alguém me ajuda, alguém me ajuda. Eu tô aqui, eu tô aqui. Calma aí, puta. Caralho, véi. Que que é isso, mano? Tá muito forte, véi. Olha esse print, velho. Porra, como é que do caralho, velho? Esses magos, mano. É dog. Ah, caralho. Tá muito forte, velho. Desmogado. Olha o print. Olha o print. Olha o print. Mano, eu vou mandar pra vocês aí, rapazão. Só um sentinho. Ô, mas é bizarro de pintar. Esse maluco no pintal da casa dele, ele não queria cachorro. Ele queria... Não é montagem não, velho. Pervido de calcinha. Mano. Não aconteceu nada. Só tá acontecendo, tá ligado? É mais desmogado. Eu tô perdendo a linha pra essa menina, hein. Eu tô perdendo a cabeça da mulher. Eu já mostro, mano. Chora. 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 Não chora muito. o. Não vinha. Mãe. Hu. ều. Mãe. Tentá no chlo, mano. Dijon que a gente fez. Deixa eu tirar aqui. Porra. Não tem quem mandou isso aí, velho. Não é meu raro. Não tem não, velho. Ai! Mas ih! Quefff. Que соção macia mundo com nada Wissenschaft俊ках né pla Overall. Ah, eu tô matando um WW solo no Drake aqui, mano. Olha o meu policial. Ah! Calma aí, guys. Um minutinho, velho. Não tanquei, que ele perdeu a cabeça, tá? Eu adoro, viado. Como que eu vou te chutar? Porra, essa é a piada. Eita porra. A gente se matava aqui, velho. Ah, o homem é bom demais, tu é doido. Pega o Drake, homo. Pra você, mano. Pra vocês verem como é tão bom de coração, eu não vou espalhar esse print, velho. Eu não vou espalhar esse print dessa mina, mano. Eu só não vou colar com ela e tal, tá ligado? Porque eu não colo com o nazista. Eu não vou espalhar esse print, velho. Eu não vou espalhar essa porra, mano. Mas assim, eu não colo mais também, tá ligado? Por que, Johnny? O que aconteceu, dog? Ela pode ser nazista, ela pode ser... Ela não é nazista, tio. Ela é doido pegs. Eu vou te mandar o print em volta depois, pai. Então não vaga, eu mora mais. Pera, mano. Pera, mano. Cora, é? Cora, cora. Cora, cora, cora. Cora, cora. Só isso, quando você fala. Não fala rosa. Cora, cora. Cora, cora. Pega a cadecinha. Pega a cadecinha. Pega a cadecinha. O cara perdeu muito... Bizarro, bizarro. Bizarro. Eu não sou tão bizarro assim. Eu não sou tão esquisito aqui, mano. O minha necrofilia tá suave, o caralho está suave. Agora, o nazismo, não, cara. Fiseado. Toma, guys. Um minutinho, vai... Não, que bom na cabeça. Você vai... Nazismo que foi na web, mano. É isso que você não conta com o Pipo polonês, o Pipo perdeu o cabecinho, então é realmente legal, nossa, não tanquei que ele perdeu a linha, tá? Tanquei não. Ele perdeu essa caga antes de falar, porque a gente não tá entendendo nada, viado, tá só blub, 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 não tamo ouvindo não, viado. Sai da água aí pra gente entender melhor, peraí. Se passou, já doigão, vem me cobrar aqui, pô. Conheca, 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 conheca. Que água, cara, ele tá só na vodka, cara. Mano, que boneca é esse, velho? Nazismo não sai da minha live, mano. Necrofilia, mano, tudo que tu pode, velho. Tudo que tu pode. Cala a luz. Agora, nazismo não, velho. Nazismo que tu sai fora. Minha esquisita do caralho, que queira 020, nazista, duja. Se passou, já doigão, vem me cobrar aqui, pô. Vem me cobrar aqui, filho da puta do caralho. Tu deve ser homem pra caralho. Que água, cara, ele tá só na vodka, cara. Tu deve ser homem pra caralho, velho. Mano, eu baro, mano. Vai, pai, tua cal. Dá, dá pra fazer, mano. Tu a cal, eu não puxei essa cal, não. Eu jamais faria isso, mano. Não tem vilão minha aqui. Sua equipe destruiu, matou. Pra matar isso aqui, ó. Aí, aí tu vem, aí tu vem bala. Matou? Caralho, veio! Ai... É Jack, é Jack, junta, junta, junta. É nóis, Bel, seu fofo. Gás, cês tão muito bem? Tão. Tô fritado, eu também, Ju. Foi da hora, né? Espero que cê tenha gostado, lindão. Dorme com Deus. Dorme com Deus, Ju. Te amo, dog. Vamos, eu vou jogar com você, Vegas. Vambora. Bora. Tô muito forte. Olha, Vegas, você é louco por mais que ele queira do aí. Pega no pescoço até morrer! Devia ter uma lei! Ô, vamos fazer o Baron ali? Não, dá pra puxar tudo. Vai, vai, vai. É sempre isso, bora. Quer puxar ou quer fazer o bagulho? Acho que a gente mata ele, mano. Nossa, quase morri aqui. Não, ele tá bom. Ele leva tudo. Ele leva tudo. Tô forte, né? Tô forte. Lamento por você, gorducha. Tô nada, viado. Tô nada. Minha mente vai pesar com esse cara, por quê? Que isso? Tu é nazista, simplesmente. Olha o print que me mandaram, cara. Acho que vocês não levam o Nib, mano. Por que eu veria o print que te mandaram, viado? Por que eu veria o print que te mandaram? Não é pra tu ver, mano. Eu não vou mostrar isso aqui. Por que eu veria? Por o teu bem, mano. Por o teu bem, eu não vou mostrar isso aqui, cara. Literalmente, velho. Nhiê, mãe, nhiê. Calma, ela tá fazendo piada, rapaz. Mano, meu Deus, mano. Calma aí, calma aí. Calma aí, a gente tem que fechar no barulho. Mano, deixa a base, rapidão. Mano, não, na toa, que é a bigode de... Eu não era criança, tinha o cara que a gente deu o apelido dele de Jack, e a gente foi ficando mais velho e viu o quanto era errado é isso. Live lendário, nhiê. Mano, muito obrigado, Nindão. Muito obrigado pelo Prime, Eduardo. Ela pode mostrar o que ela quiser. Eu não vou mostrar o que ela quiser, não, mano. Com o flash eu mato todo mundo, viu? 945. É o print meu num aviãozinho fazendo kamikaze. Imita esse emote. Não, 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 não. Mas quando nós era criança, Jack... Boa noite, Paulo. Mega Gen, muito obrigado, Nindão. Que Deus te abençoe, Edai. Jack. Johnny, para de chorar. Vai alagar a casa, Johnny. Johnny, para de chorar, Johnny. Sua casa vai alagar, Johnny. Para de chorar, Johnny. Não chora, Johnny. Não tem o E, não tem o E. dois segundos. Cara, fadido. Fui. Bez louco, morri. Igual pedaço de bosta. Mais bad, mais bad. Não, foi mais bad. Você mentiu dois ali, nessa porra, mano. Mais bad, mais bad. Mano, eu fui em cima, igual um pedaço de bosta. Boa. Boa, socorre, Doc. Boa, boa. Tá ótimo, tá ótimo. Vai alagar a casa, porra. Vai alagar a outra, vai alagar a outra. Mas agar, pode pá. Nossa, dos amigos, botzinhos. Nhiê. Não sei se é um Gragas ou um pedaço de bosta. 13, level 13. É. Saiu como errado? E eu me importo, pessoal. A bunda? Meu Deus do céu. Eu me importo com o Zewer dessa vagabunda? Um minutinho. Ai. E eu me importo com o Zewer dessa vagabunda? Oh, só a pontinha não, hein? Nem a pontinha. Johnny, para de chorar. O Rio Grande do Sul não vai aguentar mais encheio. Para, Johnny. Para, Johnny. Toma aí, o gás. Está lagando tudo, Johnny. Olha, eu estou chegando, estou indo, estou indo, Tony. Morre, mano. Já foi, já deu o seu papel. O cara mamava nos pichos em troca de corote. Já deu na terra, pode morrer já todos. Ai, caralho. Cara, a piada, ele realmente perdeu a cabeça. Isso me deixa muito feliz, tá? O Mc pode... O favorito dele, personal. Está com a vida favorita, batalho. Eu sou sozinho? Não, não. Nossa, eu não sabia que tinha dois, velho. Estava mais para baixo, eu pensei. Ô, Ruivo, obrigado pelo falando, então. Vai na rua. Boa. 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 Barão lá, GG? É, aqui sou eu, né, velho? Até doidão de vodka o cara joga, mano. Nossa, como eu derreti, velho, com esses dois. É, são maravilhosos, velho. Para de chorar, dog. Vai alagar tua cara, eu falei para você. Eu louco de vodka, caca puta do meu... Para de chorar, está perdendo a linha. Está perdendo a linha. Ele não está surtado, dog. Eles estão brincando ali, não. Eles estão brincando. É ele, é ele, normalmente. Brincando. Brincando é o caralho. Eu estou surtando sim. Ele está perdendo a linha. Unhete. 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 Eu vou tiro, eu desfateio. Eu não estou brincando, eu estou surtado. Você está perdendo a minha cabeça. Puxa a roxeta pelo vegano. Eu estou surtado. Eu estou surtado. É o real peguei ar, viado. É o real peguei ar. Pede, chora, chora. É o real peguei ar, mano. Eu tô bebendo essa puta e ela não sai viva, mano. Nem que eu puxe 20 anos de cadeia. Porque no Brasil, tá ligado? Porque tu não fica 16, né? Tu não puxa 16 anos de cadeia o máximo no Brasil. É nóis, dog. É nóis, dog. Vai chorar? Vai chorar? Não me corre, viadinho, viadinho Viadinho, chora, chora, chora Chora pra ver, chora pra ver Chora 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 pra ver, viadinho, não te escuto, não te escuto E eu tô com cano, é tiro, é 22 Vai tomar tiro de 22, é 38, vai tomar tiro de 38 É ponto 50 magnum, vai tomar ponto 50 magnum Fala aqui na cadeia, amigão Cuidado, desse jeito não tanca muito, não Eu não me importo, velho Tem que o gringo pôr, né, Rodrigues, como cê tá, dog, tudo bom? Eu não sei porque eu não consegui escutar a voz desfudido, cara Caralho Microfone, dog A gente estragou a sua pc? Pô, não dá pra entender Tem que o gringo, um veículo, um submarino, um esporte natação, um hobby, mergulho A cara dessa vagabunda A música é só pra lá, ela acaba, piado Imagina ser amassado pela gorda ou rarando um oizinho com voz de choro Tá quase, viado, chora, chora, Jory, chora É psico, tipo, se você puder, depois me chica Vai tomar no cu, que falize, dog Se vende, se vende, isso, se vende, putinha, vende Se vende por p... Tire de 22, vem, vai, vai Vem, vai, seu vagabunda Dois tiros de 22 pra cabeça Porra Se vende Se vende, no pique, se vende Não vai nem sentir, não vai nem sentir Adrenalina, não deixa sentir Se vende, se vende Vai, faz um salve aí Vai, faz um salve por p... Mano, dois tiros de 22 A pique não vai nem sentir, velho Ô, juro, juro Dois tiros de 22 Acho que a gente matou todo mundo, mano Eu acho que sim Fiz um pituquinho no cabelo Parece aquelas minas que vai pra academia treinar Ah, eu errei Ai, cara Tô adorando Calma, calma, calma Calma no talento Ó, tem outra aqui embaixo, ó Cara, eu vou fazer o seguinte Ó, já, que não, velho Eu vou deixar Eu vou deixar guardado Teve o magraão aqui, man O cara pediu pra mim Eu não vou falar o nick dele, rapaz É o cara me mandou Ramiá É doido do Duque Tá ligado, ó Pra mim e pinze Pra mim, tô mentindo Exatamente, cara Era do brincadeira O cara me mandou Ramiá O dedo pau Eu não vou mandar, mano Vá você falar A mossa naателя Vale, não vou Não vou, mano Puta da expulsão Nós estamos aqui tipo De boi e tal A mina me tirou do sério e tal, mano. Tá falando com a mãe, Johnny? Caralho. O que é? Abre meu chat, tio. Pô. Abre meu chat, seu esquizofrênico. Eu tô falando com o cara do chat, velho. Meu Deus, tio. Pô, você tem um uê, velho. Putinha. Putinha, papai. Vem de salve pro Pix. Vem de salve pro Pix. Vem de salve. Ai, vão me cancelar. Vou chegar. Ai, ai, vão me cancelar. Ai, não. Vão me postar no Twitter. Oh, nhe. Nhe. Um esporte de bola pático. Que medo. Tem que pegar o dragão. Tem que pegar o dragão. Caramba, meu dog. Eles tão voltando aqui. Eles tão voltando aqui comigo. Todo mundo desistiu. Eu tô aqui, eu tô aqui. Vem pro meu lado aqui, qualquer coisa. Vou dar a volta aqui. Eu tô aqui, eu tô aqui. Não, me fala que tá minha caldeira. Ele parece que tá debaixo d'água. Eu tô só ouvindo o grupo. Joga de novo, joga de novo. Em mim. Perdi a arma na... Ela não vai militar, ela não vai militar, ela não vai militar, ela não vai militar. Não tem como jogar esse jogo, mano. Olha a live dela. Olha, ela tá bravia comigo, ela não me ultou, guys. Ai, mano. Ai, que tristeza. Eu mandei dia 18, 4. Opa, tá suave, mulher cote. Ô, gurizada, vamos todo mundo imprimir uma foto dessa puta. Vamos todo mundo gozar e mandar pra ela, velho. Por cima da foto. Bora. Bora, guys. Ah, fica muito legal. Tribo, tá legal. Para, eu, baro. Tô indo aí, tô indo aí, velho. O que essa puta merece é porra na cara. Mas por que ele tá cheirando? Porque molhou na tabla, viada. O cara já botou, já. Não soube, meu filho tá cícano. Pergunta como que ele paga de aluguel no apelo que a serra no dia de ad. O mec já punhou chifre na vadia. Vamos juntar e dar a gala na cara dessa puta, rapaziada. Que isso, cara. Não, calma aí, cara. Calma aí, caralho. Quando te lá cobrir, que te mandaram. Calma aí, Jack John, porra. Chora, vixi. Oi, ei, 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 ei. Eu sou o que é de... Vé, você tá desaparecendo, torro. Mano, a maga é muito forte, velho. O maga tá tentado, essa porra. Ai. Aí, ó. Ele é peso de não ser o quê? Eu não tô depesa, linda. Vamos conviver. Obrigado pela presença. Se quiser, tá ganhando na hora também. 10 horas. Que jurídica, obrigado. Jurídica, não. Morte a ela e a família. 10 itens. Obrigado pela presença. Briga não, briga não, briga não. Vai! Obrigado. Nossa. Não morreu, não morreu, não morreu. Tô chegando. Tô morto, tô morto. Sai vivo, sai. Cara, meu... Você foi gênio, Boris. Foi muito bom, tá? Você acha que ele já viu o Titanic 30 vezes já? Lógico que já. Porque ele mais vê água na frente dele. Eu não consigo escutar ele porque o mic dele tá molhado. Tá se passando já, Boris. Imagina que ele vai tirar em alguém com a voz de choro enquanto joga Rob. Ô, Penéria, o que você vai fazer contra eu estar me passando? Tu vai vir aqui na minha casa e tu vai vir desligamento, né? Tipo é? De barra? Que isso? Caralho, mas tô só na última. Meu Deus, cara. Que buceta, velho. Acabou, cara. Acabou, acabou. Nossa, perdeu um minuto. Que zica, mano. Que zica, cara. Não, acho que tá bom, velho. Bola. Bola, meu Deus. Pergunta pra ele se o preço do Uber cobra por quilômetro. Salve, ô, Rass. Você sabe, Dô? É normal ficar misógino... Não, Dô. Fica tranquilo, velho. Nós só tá brincando, só. Caralho, consegui me perder a bola do jogo, velho. Nós não tá brincando, não, mano. Nós não tá brincando, não, mano. Essa puta vai ver, mano. Essa puta vai ter consequência na vida dela. Eu vou colar pra quilômetro. Eu vou colar pra quilômetro. Chega, gás. Ô, caralho, será que eu vou de base, velho? Eu vou, eu vou demais, tá? Eu não vou jogar mais não. Eu também vou, velho. Por que você tá jogando? Dog, acha o endereço dela. Mano, manda pra nós. Manda pra mim. Pode pra... Ô, sem saudade, ônami, 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 velho. Eu me diverti muito com vocês, velho. Vocês são maravilhosos. Tamo junto, dog. É nóis, vegas. Agora a morte é essa nami vagabunda aí, velho. Manhê. Manhê. Fala com a sua vozinha de choro. Eu falo aqui com a sua vozinha de choro, que bonitinho. Já falei isso, foi com o teu pai, seu random. Ninguém falou com o teu pai, ônami. Comendor de marigunos. Obrigado, dog. Olha, mano, ok. Tamo junto, velho. Com satisfação. Vai lá, mas fui, tchau. Fala bem. Bom, ó, chega, rapaziada. Ó, saiu todo mundo já. Pode ir também, velho. Pode ir também, se não eu fiquei que gosta de mim mesmo, tá ligado? Olha a vozinha. Caralho, velho. Meu Deus, que derreteção forte e brusca, velho. Que derreteção forte e brusca, velho. Meu Deus, velho. Ai, velho. Pô, mas ela se divertiu, velho. O Johnnyzinho também se divertiu. A menina tá falando de mim, velho. Eu foda-se, mano. Tá ligado, mano? Cara, pelo amor de Deus, eu tenho um pingo de dignidade. Eu não uso um bigode de Hitler, tá ligado, velho? Um bigode de Hitler. Ai, velho. Chama ela pra sair. Eu vou fazer um IRL com ela, dog. Eu vou fazer um IRL com ela, legal, velho. Muita gente boa, velho. Gostei muito, velho. Nossa, tio. Gostei muito, tio. Sem maldade, velho. Vamos, vamos fazer um IRL com ela, mano. Só que ela não vai ser viva, não, vegs. Eu, eu, eu pego, eu vou pegar 12 anos por feminicídio. Aí, velho, eu vou pegar 12 anos de feminicídio. Ela vai morrer. Eu vou me fuder, vou mofar na cadeia. Adorei, velho. Adorei, velho. Isso. Eu vou gancar na minha agora. Olha isso. Eu vou gancar na minha agora, velho. Senhores, foi um prazer, uma alegria, uma honra. Muito obrigado por me dar o xílio de vídeo, me enxergar no buraco é por essas e outros, por continuar voltando, dogs. Obrigado pelos beats, subs, donates e, principalmente, por tancaros e adeus, velho. Loki, obrigado mais uma vez pelo almoço, lindão. Ó, debulei, dog, de tarde, velho. Debolei. Nux, obrigado, lindão, por mais um subgift, dog. Muito obrigado. Ó, contem comigo no Instagram. Por favor, vão devagar no rolê, tá bom? Se pá, eu vou descansar um pouco e amanhã eu estejo aqui depois do almoço. Se pá, eu vou ver. Qualquer coisa, amanhã de manhã eu estou aqui, tá bom? Eu amo vocês, velho. Obrigado pela diversão, velho. Vocês são maravilhosos e não esqueçam que os goto estão pra cima. É nóis, guys.